Você conhece alguém que tem cardite reumática? Bom, já conheci uma série de pacientes, amigos, pessoas próximas que têm cardite reumática. Fica muito atento a esse vídeo, porque a gente vai falar o que é, vai falar sintomas, a gente vai falar também de como prevenir, vamos falar também de como trata, tá certo? E você está tendo a oportunidade também de pegar esse vídeo e colocar nos seus grupos, porque eu tenho certeza que uma série de pessoas podem ter essa lesão, podem ter essa doença e esse vídeo vai ajudar e você vai ser a pessoa que vai ajudar, tá certo? Não só eu, não somente eu que estou gravando, eu sei que eu estou gravando, estou ajudando também, lógico, mas você pode ajudar esse vídeo e chegar em outras pessoas. Bom, gente, olha só, o que é cardite reumática? Então lembra que assim, tudo que termina em IT, tá, é inflamação, cardite do coração e aqui voltada a fatores reumatológicos, tá? Bom, então, ó, é o envolvimento cardíaco que resulta, tá? Então, o movimento cardíaco que resulta das sequelas ou mais de episódios de febre reumática aguda. Então, vocês conhecem alguém que tem febre reumática, tá? Bom, eu, como eu falei para vocês no início, eu já conheci diversas pessoas que têm febre reumática, tá? E assim, às vezes as pessoas têm febre reumática agudas, repetitivas, tá? E elas podem desenvolver uma febre reumática que essa febre reumática, ela venha atingir o coração. Então, assim, ó, lembra que as pessoas que têm cardite, tá, que têm febre reumática, vão sentir dores no coração. Lembra que todos os meus vídeos que eu estou falando de coração, eu estou fundamentando com imagens assim, né? Ou de cansaço, ou de dor, tá certo? Porque é o que mais configura, gente. Se está sentindo uma situação de dor cardíaca, de cansaço, de radia para membro, tem que ficar alerta. Então, sempre estou colocando essas imagens, tá? Mas para você entender em que várias coisas podem causar. Então, ó, é causada por lesões nas válvulas e músculos cardíacos, tá? Que surge a partir de inflamação e cicatrizes resultantes de febre reumática. Olha só, o paciente, ele tem febre reumática, e por conta dessa febre reumática, ele começa a adquirir lesões nas válvulas e no músculo cardíaco de forma repetitiva, lesando, é, gerando, por conta dessas inflamações, gerando cicatrizes, tá? Então, ó, Góes, quais são os principais sintomas? Então, olha só, falta de ar, fadiga, respiração curta e acelerada, batimentos cardíacos irregulares, dor no peito e desmaio. Tem pessoas que, para respirar, tem que, ó, parar, aí vem, ó, para conseguir respirar. Gente, tudo isso aqui pode ter, por exemplo, um sinal de uma cardítee realmente crônica ou aguda, e se essa pessoa tem, por exemplo, febre reumática repetitiva, essa pessoa, ela pode estar desenvolvendo uma cardítee reumática. Então, assim, ó, o diagnóstico é feito por um ecocardiograma. O ecocardiograma, ele confirma o diagnóstico. Esse paciente, ó, ele pode ter um mal súbito, tá certo? E se você não estiver preparado para socorrer esse paciente, esse paciente, ele pode vir a óbito, tá ok? Bom, e como é que ele trata um paciente com cardítee reumática, tá? Gente, olha só. Primeiro, erradicação primária. Então, assim, o que foi que gerou a cardítee? Foi a febre reumática. Então, você tem que, inicialmente, começar a trabalhar esses fatores primários, que é a parte da febre reumática. Prevenção da estrepe cocófica com penicilina benzatina, tá? Agora, lembrando, gente, que assim, vou falar também aqui de corticoterapia oral, co-use prednisona. Então, tudo isso aqui que a gente falou, tá certo? Faz parte do tratamento de uma cardítee reumática. Agora, lembrando para você que, gente, o nosso canal, ele não é um canal para prescrever medicação e tratamento. Vocês não vão ver isso, tá certo? E quando eu coloco aqui, por exemplo, que tem que fazer uma corticoterapia, tem que ver aí, ó, penicilina benzatina e tal, eu estou só te dizendo quais são, geralmente, os tratamentos. Mas, lógico, que isso aí tem que ser feito por um profissional gabaritado, responsável e habilitado para fazer todas as prescrições, tá? Aqui no nosso canal, onde a gente não prescreve medicação, a gente fala, por exemplo, do Relax Clinic, que é um creme anti-inflamatório analgésico com cúrcuma e com copaíba, e que ele é feito de substâncias naturais, que não tem contraindicação e que não tem problema nenhum. Então, você usar em dor de ombro, dor de joelho, dores musculares, mas não é uma medicação, tá certo? Como, por exemplo, essa que a gente acabou de falar, tá ok? Então, gente, era isso aí que a gente ia para falar da cardite reumática. Fica atento, tá? Lembra que aqui você tem que ficar bastante atento com alguns sinais e sintomas. E eu queria te pedir, não somente para você se inscrever no canal, não somente para você clicar no sininho e ativar as notificações, mas para você passar esse vídeo para as outras pessoas, colocar nas suas redes sociais, pega o link aqui de compartilhamento e joga aí nos seus grupos de WhatsApp para que as pessoas possam entender que as doenças podem ser prevenidas e que tem que se preocupar com a saúde, porque depois que evolui muito, pode ser que não tenha volta, tá bom? Cheiro no seu coração, um grande abraço, Deus te abençoe e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.